E aí pessoal beleza mais um vídeo nesse vídeo aqui vai ser uma dica e vai ser sobre o fixe deep slips então esse é um arquivo aí né esse arquivinho aqui ó fixo deep slips então ele vai aí né consertar o som profundo aí do chão redmi note 4 media tech tem esse problema aí né que acontece de o aparelho aí né gastar muita energia quando for no outro dia a bateria já tá quase acabando então com esse arquivo vai resolver esse problema aí da bateria aí não vai ficar gastando muita energia né então vocês vão entrar aí no fórum e vocês vão digitar aí fixe de lips e no seu navegador aí vai aparecer esse primeiro endereço aí ó primeiro nome vocês clica nele aí vai abrir direto aí na página aqui está né o top aí do fórum é falar sobre esse arquivo o fixe deep slip então vocês aí vão ter que instalar via recubra via twp recubra vocês precisem de ter acesso aí né ao twp recubra então pessoal aqui ó no fórum mil e é essa pessoa aqui que eu posto né esse top aqui né no fórum é falando sobre esse arquivo né que podia resolver muitos problemas aqui né para o chão redmi note 4 e até também com energia bateria e então é aqui ó tá ouvindo é o site aí o tal download vocês vão ter que entrar aqui nesse livro eu vou entrar aqui ó tá entrando sai ó então pessoal quando vocês aí instalar esse arquivo aí pelo tvlp recubra vocês vão notar uma diferença eu fiz o que o teste né instalar esse arquivo e eu não tenho uma diferença né que a bateria antes tava gastando muito rápido e agora tá durando mais um pouco que não tá gastando tão rápido aqui como vocês podem ver né consertar o som profundo no modo de espera então é aqui embaixo tá o download né tá opção de download aqui embaixo deixa eu descer mais aqui também ó esse arquivo aqui serve para essas versões de rum né a versão global a china a develop aero e a multihon então pode testar nessa linha aí né esse arquivo vai ter uma melhoria aí desempenho é que tem que ter um shot screen né deixa eu abrir aqui pronto tem um shot screen mostrando aí o desempenho né aqui ó deixa eu fechar então pessoal aqui tá o download é fixe e aí você vão clicar aqui nessa opção ela tá fazendo download aí do arquivo aqui está o arquivo eu vou salvar aqui na área de trabalho aí pessoal vocês salva aí né se você tiver no celular né aí pronto aqui como eu tô no computador eu baixei ele aqui aí aí vocês passem ele para o celular se você tiver no computador né se tiver baixando pelo computador aí vocês passem aí para o celular é eu vou aqui né passar aqui para o celular e vou fazer o procedimento para vocês virem pronto pessoal aqui de volta aqui no celular o arquivo aqui já tá aqui né eu vou aqui reiniciar para o motor da web percorro ok pronto pessoal entrou aqui no modo twp cuba vamos aqui instalar vamos aqui procurar o arquivo aqui né é o meu está aqui na memória interno deixa eu entrar aqui é ver aqui está aí e aqui está o arquivo fixe de lips então esse é o arquivo vocês vão clicar nele e aqui vão dar o suai deles para a direita e só pronto pessoal terminou é bem rápido instalar com sucesso agora pessoal já podemos reiniciar o sistema ok e aí 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 pronto o celular reiniciou é então pessoal agora é vocês vão aí testar né no aparelho de vocês e vocês vão notar aí né uma grande diferença uma grande diferença uma grande diferença aí né uma grande diferença aí né e aí vai parar com esse problema aí né e ficar gastando muita energia né é o que acontece aqui né aí vocês vão notar aí uma grande diferença após ter instalado esse aqui eu Ele substitui um arquivo chamado buildprop Ele vai substituir esse arquivo Aí vai parar esse problema que fica acontecendo nessa roma Então pessoal, eu vou estar deixando aí na edição do vídeo O link do arquivo fixe, dips e lips Na edição do vídeo para download Aí vocês testem aí, ok? Então pessoal, eu vou ficando por aqui Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal Deixe seu like, comente e também compartilhe esse vídeo Valeu! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! E aí E aí E aí E aí E aí E aí